Vai Guarani Guarani, de mãos dadas com teu santo vai Guarani, Guarani, no peito uma paixão Na bola o coração de quem é Guarani Guarani, Guarani, no peito uma paixão Na bola o coração de quem é Guarani Guarani, Guarani, Guarani Vai Guarani Prepara o campo, deixa a torcida em mim Guarani, Guarani, Guarani E mil guerreiros fazendo um povo feliz Vai Guarani Guarani, Guarani, Guarani Guarani, Guarani, Guarani Guarani, 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 Guarani Tem uma paixão na bola o coração de quem é Guarani 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 Guarani